Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, algumas pessoas têm entrado em contato comigo aqui no canal Programas Sociais com dúvidas sobre a entrega, liberação do novo cartão do Auxílio Brasil. Vamos entender como vai funcionar? Porque a dúvida mais frequente é se tem que fazer algum cadastro ou se tem que retirar esse cartão em algum local, tá? Então, me acompanha que eu vou passar todas as informações que temos aqui oficiais pra vocês, tá bom? Claro que antes também eu vou te convidar a se inscrever no canal Programas Sociais. Aqui embaixo está o botãozinho inscrever-se, já clica nesse botão e também ative o sininho de notificações, porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse. Mas vamos lá, pessoal, o que que acontece? Bom, primeiramente é bom a gente entender que a troca do cartão nada mais é que o governo atual tentando fazer todos os beneficiários do Auxílio Brasil se esquecerem do ex-governo do PT, que tinha o programa do Bolsa Família, tá? Mas aí ele resolveu gastar aí 130 milhões de reais para a troca desses cartões, para 7 milhões de novos cartões que foram confeccionados, tá? Então, essa liberação será feita até o dia 30 de junho. Por que até essa data, pessoal? Porque vai começar aí as campanhas eleitorais, tá? E provavelmente, se passar dessa data, pode ser barrado, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Muitos beneficiários vão receber, a maioria são novos beneficiários que entraram, ingressaram agora no programa do Auxílio Brasil, tá? Então, esses, a maioria terá prioridade, tá bom? Para receber o cartão do Auxílio Brasil. Esse cartão do Auxílio Brasil, ele vai ter um chip, onde vai poder ser usado como cartão de débito. Então, vamos supor, você vai no mercadinho ali da esquina ou da sua rua, enfim, pessoal, do seu bairro e faça uma compra ali, uma comprinha, tá? Aí você vai passar esse cartão e vai ser debitado ali automaticamente da sua conta, como se fosse uma conta normal mesmo e como se fosse um cartão de débito. Bom, essa é uma vantagem, tá? O governo, ele até justificou a confecção, esses valores que ele gastou na confecção desses cartões, devido a ser um cartão de débito, mas nós sabemos que não, tá? Nós sabemos que o motivo foi político mesmo, tá bom? Mas, enfim, pessoal, qual é a grande dúvida da maioria dos beneficiários do Auxílio Brasil? Se vão ter que fazer algum cadastro, pessoal? Não, tá? O único local dentro do Auxílio Brasil que você tem que fazer cadastro é lá no CRAS, tá? Então, você sempre vai atualizar o seu endereço, atualizar os seus dados, a sua composição familiar, se alguém da sua composição familiar ficou gestante, então é sempre no CRAS, tá? Não dê suas informações pessoais a ninguém que bateu na sua porta, porque o CRAS não faz isso, tá? Então, preste muita atenção nisso, pessoal, segurança é muito bom, então vocês têm que prevenir para que nada de ruim aconteça futuramente, tá? Então, vamos lá, vocês vão ter que ir até o CRAS, sim, se vocês mudaram de endereço, se vocês tiveram alguma atualização no seu cadastro, na sua composição familiar, onde precisa ser atualizado o seu cadastro, tá? É a única atualização que vocês vão fazer, porque esses cartões vão ser entregues através dos correios, tá? Dos correios e telégrafos, então os correios irão entregar no seu endereço que está lá no seu cadastro único, tá? Lá no CRAS da sua região, então é importantíssimo, se você mudou, você ir lá e atualizar o seu cadastro, tá bom? Vocês entenderam, pessoal? Então, não precisa se deslocar, nada disso, a não ser se você morar numa região rural, onde não tem ali nenhuma companhia do correio, tá? Então, aí sim, tá bom? Não tiver nenhum posto, né, pessoal? Posto dos correios e telégrafos, aí sim. Aí você tem que ir no CRAS da região ali, de onde você mora, para estar retirando esses cartões, tá bom? Vocês conseguiram entender, pessoal? Então, os cartões serão entregues até o dia 30 de junho, até o final desse mês aqui de junho, tá? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, claro que se ficou, deixa aqui nos comentários que eu vou voltar respondendo pessoalmente um a um, tá? Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.